TVC, a TV mais perto de você, fala aqui da casa do seu Jairo Moura. É isso, tudo bem seu Jairo? Secretário... Geral do PMDB de Maricá. Isso, secretário geral do PMDB aqui do município de Maricá. Seu Jairo, seja bem-vindo à TV Copacabana. A gente veio aqui até mesmo para saber do senhor, né? O senhor teve uma reunião com o Bissiani, que é diretor... Diretor regional do PMDB. Presidente, aliás, né? É presidente do diretor regional. Isso, isso. Qual foi a reunião que o senhor teve lá? Qual foi o diálogo? Conta para a gente aí, seu Jairo, para a gente ficar sabendo. Eu fui procurado, primeiro, para saber, porque eu recebi uma ata do diretor nacional sobre a prorrogação do mandato dos diretórios municipais, estaduais e nacionalistas. Certo. Mas nessa ata não dizia o prazo, até quando, a prorrogação até quando, de data. Então, eu quis saber dele a data, qual era o prazo. Eu sei que ainda não estava definido, mas que provavelmente seria até 2013 a prorrogação. Então, peguei lá mais um documento que eu precisava e perguntei a ele se o Ricardo, que é o presidente do BMDB de Maricá, tinha estado com ele sobre a posição dos membros do BMDB e de Maricá, que assumiram o cargo lá no município de Maricá. Certo. Certo. Ele falou que não. Ele falou que não, né? Nós estamos aqui na varanda aqui, pelo barulho do carro, caminhão, fala. Ele falou que não, mas... Então, eu falei pra ele que algum membro de Maricá, do diretório, teria assumido o cargo lá, contrariando a decisão do PMDB de Maricá, que foi em ser oposição à administração municipal atual. A oposição à atual administração. Que sendo, inclusive, aprovada pelo diretório de Maricá também. Não só a executiva decidiu isso, como o diretório também ratificou. Então, ele tinha falado sobre isso, que nós estávamos encaminhando um documento para cada um, cada um do governo, que seria, em princípio, o vereador Jorge Castor, aquele outro Luiz Carlos Bittencourt, que está lá também, assumindo outro cargo lá, e outros vários, tinha uns quatro ou cinco, assim. E nós estávamos encaminhando o documento para ele, comunicando a decisão do diretório que teria sido em ser oposição. Aí eles, então, dizendo, e dizendo nesse documento, que ele estaria sujeito à punição se continuasse lá, né? Eu diria que o estatuto prevê isso. Aí ele, disse, não, mas isso aí é normal. E daí ele disse, isso é normal que o vereador, às vezes, tem um compromisso com o prefeito e assume alguma coisa, mas isso é normal. Aí ele falou, não, por quê? Porque nós, o município está abandonado e nós não temos condições de apoiar um governo que o município está acabado, que o prefeito não fez nada até agora. Certo. Aí o rapaz estava comigo, o besouro, falou sobre corrupção, que o governo atual também, além disso, tem corrupção. Eu não falei sobre isso, quem falou foi o besouro. Certo. Não, é verdade. Por isso, corrupção tem em todo o município, tem em todo lugar, em urgência já é normal, uma corrupção. Aí, mas, isso aí nós vamos estudar. Essa posição que você está comunicando com ele, eu, inclusive, vou mandar um documento para aqui, para o diretório, todos os documentos dessa posição do partido. Certo. Ele falou, tudo bem. E quanto a candidatura lá? Qual a candidatura lá? Atual, nossa senhora prefeita, é o Ricardo Queiroz. Ele falou, mas o Ricardo também está com problema na regional, a Câmara não aprovou as contas dele, falei, é, realmente, a Câmara não aprovou, então talvez ele não seja o candidato, falei, bom, se ele não tiver... Isso aí é o Piceno que falou, talvez ele não seja o candidato, né? Porque desse problema, ele estava com o diretório, com as contas que não aprovaram. Certo. Falei, bom, se ele não for o candidato, nós temos um outro no plano B, um outro candidato já em vista, né? Para o prefeito da cidade. Estou conversando com ele, que tem um outro nome, que nós estamos conversando para... O senhor tem um nome aí, o senhor pode dar o nome? Não. Isso aí é segredo. Não podemos divulgar agora. Certo, ainda está em pesquisa aí desse nome. Em pesquisa, então. Se ele aceita também ou não, né? Vim para o PMDB. Certo. E depois ele falou assim, eu falei, ele falou assim, e seu neto, que meu neto é o Vinícius Mouro, que foi candidato a vereador. Certo. Meu neto, ele não tem condições de continuar, ele apoiou, inclusive, o seu filho lá para deputado estadual, que foi o Rafael Pisciani, meu neto, que foi candidato a vereador passado, teve 450 e 70 votos, apoiou o filho dele para deputado estadual. Aí ele falou, realmente, eu sei disso e o meu filho disse que está satisfeito com o grupo lá, o Grupo Jovem, aí nós vamos lançar ele candidato novamente para eleger, mas ele está com esse problema, as contas dele também não foram aprovadas, porque ele, por ser honesto, ele extraviou dois bônus, aqueles bônus que vêm para trocar com ajuda financeira que a gente troca com as pessoas, a pessoa quer dar mil reais, você dá um bônus, aquele bônus que serve para, por exemplo, os pôs de renda. Certo. E ele extraviou, ele declarou, ele declarou que ele foi extraviado e o juiz não aceitou, então ele reprovou as contas dele. E após as contas, ele recorreu, ele recorreu, mesmo assim perdeu. Inclusive, então, ele está ineligível também, porque as contas não aprovadas, as contas de campanha também, ele está ineligível. Provisoriamente, estão ineligíveis eles, né? É, isso que ele falou do senhor e do meu neto. Do seu neto. Não, mas a gente pode recorrer, ele recorreu aonde? Ele recorreu só ao juiz do regional, do general eleitoral lá de Maricá. Certo. Então, a gente pode fazer o seguinte, você traz o processo dele, nós vamos recorrer novamente, acima, e se a gente conseguir aprovar, vamos lançar ele candidato e vamos, eleger, vamos, se eu conseguir aprovar as contas dele, a gente conseguir recorrer e aprovar, Certo. Aí, ele pode, ele pode ser candidato ou não, porque inclusive ele não está querendo mais. Aí, ficou nisso. Então, você me traz o documento e a gente vai, vai tentar recorrer para aprovar. Eu estou até para levar esse documento a ele, que eu não levei, que é o número do processo, aquela coisa toda. Aí, para a gente tentar recorrer, para ver se ele consegue aprovar. E conseguir, a gente pode estudar para frente, se ele será ou não o candidato. Certo. Agora, falando mais uma vez, eu gostaria que o senhor explicasse também melhor a respeito do candidato a prefeito de Maricá, né? Não, o candidato atual é Ricardo, ele tem todo o apoio do diretório. Certo. Mas ele, inclusive, o senhor falou que o presidente, o PCN, falou que ele talvez não seria o prefeito, do problema das contas, que ele foi reprovar, a Câmara reprovou. A Câmara reprovou. Ele está aí, ele está recorrendo, o Ricardo está recorrendo, o juiz foi, o recurso que ele fez, a juíza aqui já notificou, a Câmara vai informar o porquê que recusaram, que reprovaram, e o processo está andando, aí eu não sei como ele vai ficar. Se ele vai conseguir aprovar ou não, isso aí não pertence, não cabe a mim, julgar eles que vão julgar. Se ele conseguir, se ele conseguir, se ele não ser elegível, se ele elegível, ele será o candidato do partido. O diretório está todo apoiando com ele, está todo com ele. O senhor já lhe disse para dar uma pergunta do senhor, na experiência política que o senhor tem, pela idade que o senhor tem, a sua visão, dentro desse contexto todo, sobre essa situação, para a cidade de Maricaba? Olha, se a eleição fosse hoje, o Maricaba ganha de 10 a 0. hoje, agora daqui a um ano, ou mais... E é complicado, né? É, mas não sei, agora hoje, por causa da administração atual, do prefeito atual, ele acabou com o município, você sabe disso, não precisa ninguém, não precisa ninguém falar, só andar no município que diz que não tem mais, acabou. Então, eu acho que nós devíamos até fazer um prazo, eu acho que é uma opinião minha do partido, e botar, em todos os carros, visite Maricaba enquanto ela não acaba, porque ela já acabou. É verdade, visite Maricaba quando ela não... Então, depois da administração que está aí, qualquer cabo de vassoura ganha eleição de papá. Obrigado. Pode. Quer dizer que então, para a gente finalizar aqui o nosso bate-papo, peguei seu Jair aqui de surpresa, o senhor desculpa aí, tirei só do coxelinho, só estava tendo um coxelinho aqui no sol, mas a TVC tem um trabalho importante no município de Maricaba para levar a informação correta, para que não fique aquele foco, né, comentando de ponta a ponta. Agora, outra coisa que o PCN falou, justamente o que eu falei que o nosso candidato era Ricardo, ele fazia assim, existe lá um comentário, e pelo dever, coligaria com o PT de Maricaba, ele fazia assim, pode ligar com o PT jamais, ele vai ligar, pode acontecer em alguns municípios por aí, mas Maricaba não, não vai acontecer isso, não vai acontecer isso. Se o Ricardo for candidato, a gente vai ter que arranjar outro nome, aí com certeza. E esse nome já é conhecido na cidade, senhor? É conhecido. Bastante conhecido? O que a gente está sondando é conhecido agora. Eu não vou botar um nome estranho, tem que ser um cara que tem coisa no município, que tem um trânsito no município, e a gente está tentando conversar com um e com o outro, não é só um nome que nós estamos tentando, estamos tentando mais de um nome. Depois a gente vai ver, faz uma pesquisa, o que estiver melhor, se o Ricardo não puder, se puder, não puder ser o candidato, não for o candidato, o Ricardo, por qualquer motivo, a gente vai fazer uma pesquisa ver quem está melhor perante o povo, para a gente se lançar. Tá bom, senhor Jaime Moura, muito obrigado por me atender daqui. É uma disposição, é isso aí. A verdade é essa agora, mas o boato na rua tem hoje, né? O boato na rua tem hoje. Nós estamos aqui para isso, para a gente fazer o boato. Tá bom? Muito obrigado pela entrevista, a TVC, a TV mais perto de você. É isso aí.